Oi, pessoal do outro lado! Eu sou a Taa, e o vídeo de hoje é decisivo, gente. Eu selecionei o total de 7 skins que podem sim chegar futuramente aqui no Brawl Stars como vencedoras do Supercell Make do Frank. E é claro que eu também quero saber qual você escolheria. Então, sem mais delongas, bora analisar! Mas se você gosta do Brawl Stars, gosta do Frank e também gosta de análise de skins, não esqueça de deixar o seu like no começo desse vídeo e também se inscrever no canal porque tem muito vídeo bacana vindo por aí. Afinal de contas, eu sempre trago conteúdos incríveis sobre Brawl Stars que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai curtir. E como eu não quero enrolar nem um pouquinho nesse vídeo, a primeira skin que nós iremos analisar é a... Frank Yeti, ou Yeti Frank, feita pelo Kakatpoky. Eu acho que é assim o nome da artista. Mas vamos lá, gente. Eu gostei bastante dessa skin aqui, e principalmente por conta dessas cores. É um tanto quanto monocromático, mas ele fez duas padronagens de cores de skin. Eu converso que eu gostei mais dessa dourada aqui porque salta mais aos olhos, né? É mais contrastante com azul. E ele me passa uma vibe um tanto quanto medieval, mesmo sendo um Yeti. Ele me lembrou um pouco um Orc. Eu achei que a descaracterização aqui super funcionou e vocês sabem que eu amo. Então eu acho que sim, mudou totalmente o Frank aqui, mas quando a gente ainda olha pro Brawler, dá pra reconhecer o Frank. Vocês entenderam aonde eu quero chegar, né? O que eu quero dizer com isso? E a arma dele virou uma grande cabeça de peixe congelada, né? Meio que uma espinha de peixe. Eu achei isso bem legal. Aqui ele também tem uma lore, tá, gente? Eu vou ler pra vocês. Era uma vez um monstro que vivia no topo de uma alta montanha pra escapar de um certo morcego de chapéu chato. Durante os invernos rigorosos, o monstro costuma ir ao castelo da Pan Rainha Má em busca de comida e calor. Então eu gostei bastante dessa lore aqui. Mas eu confesso que isso daqui me deu um bug na cabeça, porque tipo, se ele é um Yeti, por que ele sente frio? Mas enfim, não precisa fazer sentido. Só é boa mesmo a skin. E vamos continuar. Não adianta problematizar, não. E essa skin aqui se chama Frank Executor, gente. Bom, ela foi feita pelo Free FGP, então é bem legal. Ela tem muita vibe dos executores, né? Uma referência aos executores da Idade Média. E eles eram funcionários da coroa, né? Da realeza ali. E eles tinham a função de meio que aplicar a penalidade máxima ao preso. É, eu sei, é um tanto quanto macabro, né? Mas inclusive a gente já viu isso em outros jogos do Supercell, né? Que a gente tem, inclusive, no Clash, né? O Executor, que é super clássico. Tenho certeza que vocês conhecem. E agora falando mais aqui dessa skin do Frank, eu gostei bastante dessa máscara toda costurada. E a gente pode ver também que ele tem algumas correntes e um big machadão. Tando, essa skin aqui tem uma história bem bacana por trás dessa skin. E eu vou mostrar pra vocês qual é. Esse gentil gigante foi forçadamente designado como executor pelo reino da Pan Rainha Má. O Frank sonha em recuperar a sua liberdade algum dia. E ele faz as suas tarefas como carrasco a contragosto, enquanto ele espera uma brecha ali, uma abertura perfeita, uma oportunidade perfeita pra ele se rebelar contra a rainha. Então, eu amei essa lore aqui. Confesso que me deixou ainda mais intrigada com essa skin. Eu gostei bastante. As cores também me chamam bastante atenção, apesar de ter dois tons de roxo. Mas ainda assim, contrastam muito. Eu gostei pra caramba dessa skin. E seguindo, vamos de Frank Cavaleiro, que é uma skin feita pelo Ângelo. Já começo a falar que eu gostei muito do visual. Eu gostei bastante aqui do contraste do azul com o dourado. Ele usou bastante as cores primárias. Eu acho que isso é bem positivo, porque fica super harmônico, visualmente falando. Vocês podem notar que é um detalhe que eu vi que nem todo mundo fez, mas eu achei importante. É que tanto na capa, quanto na arma dele, ele usou o símbolo, né, estampado de Era Uma Vez no Brow. E é um detalhe, como eu disse, que nem todo mundo pensou, mas que com certeza faz toda a diferença. Afinal de contas, a gente vê que dois Brawlers, que são dessa season aí em específica, que é o Ash e o Grom, têm estampado, sim, em suas vestimentas, este símbolo. E essas cores aqui também me lembram bastante a temporada. E é claro que também temos uma descrição. É o seguinte. Frank Cavaleiro não permite que ninguém saia do castelo até que a batalha termine. Seu martelo agora é uma bigorna, que ele usa pra se acalmar forjando espadas. Gostei bastante desse daqui. Ficou bem interessante a descrição dele. E a skin tá super bonita. Seguindo, vamos de Frank, Príncipe e Sapo. Gente, é uma skin do Doddy. Eu adorei. Tá muito legal. Eu acho que ele se baseou nessa vibe do sapo, né, virar príncipe. E aí ele foi nesse mote. E deu muito certo, porque ficou bem legal. Então eu já começo amando, porque eu achei, como eu disse, que ele arrasou na referência aqui de A Princesa e o Sapo e tal. Então eu achei que as cores também é outro ponto positivo, porque ficaram bem fortes. E eu amei isso daqui na skin. Sem falar que a espada dele tá enfiada numa espécie de tronco, né, cheio de sapinhos. E ficou muito fofo esses petzinhos, gente, na skin. No efeito também dá pra ver, né, esses vários sapinhos aí espalhados. E a história dele também é legal. É o seguinte, gente. Dizem que ele foi transformado em sapo uma vez. Ninguém sabe se é verdade. Mas, bem, hábitos e relacionamentos com sapo não ajudam. Ele é um bom amigo da Princesa Shelly. Vocês lembram da referência, né? A arma dela, o beijinho, ela pedindo, enfim. Então já dá pra imaginar o crossover, né? E agora vamos de Frank Pinóquio. Gente, essa skin aqui tá demais. Ela foi feita pelo Schneider Prox. E eu também amei muito, 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 muito. É uma referência clara ao Pinóquio, né, gente? A lápide dele virou um gigante. Um big grilo falante, gente. Isso aqui ficou muito bacana. E o legal é que tanto o Pinóquio quanto o Frank Stein, né, os dois, eles têm essa mesma ambição de virar humano, sabe? Eles foram criados, né? Ambos foram feitos por alguém, né? Então eles têm isso em comum. E como eu disse, ambos têm essa ambição de criar vida, né? De ter vida, de ser humano, de ter sensações e esse tipo de coisa. Então eu não sei se o artista necessariamente pensou nisso, mas a minha cabeça já montou toda essa história e eu fiz essa relação. Eu acho um pouquinho difícil ganhar porque tem uma grande semelhança com o Pinóquio, as criações e filmes da Disney. Mas eu confesso que eu gostaria muito, muito, muito que ganhasse porque eu amo uma referência. Sério, ficou muito bonito. Agora vamos para Rei Frank Arthur, que é a vestoura de Frank Stein com o Rei Arthur. Então, é uma referência, como eu já mencionei, é o Rei Arthur. Então eu peguei isso daqui. Eu amo uma referência, então vocês sabem. E os detalhes desses skins estão muito bonitos, né? A gente pode ver que ele está com uma cara meio galanzão e reparem que a espada que ele segura é a mesma que está no Sprout Príncipe. Então eu achei que esse cuidado foi muito bem pensado e colocado aqui nessa skin porque essa espada já apareceu e tem a mesma menção, né? A mesma referência, aliás. Então eu gostei disso daqui. Inclusive eu quero muito aquela skin do Sprout, mesmo meu caso. E é claro que a espada está fincada na pedra, né? Então a gente sabe que ele tem a lápide então substituiu muito bem e ficou muito legal isso daqui ele ficar batendo com a pedra. Com a pedra que não sai da espada. É muito bom. E aqui está escrito o seguinte Era uma vez uma briga um cavaleiro que queria muito se tornar um rei. Mas isso só foi possível adquirindo a famosa Excalibur. Uma espada que pertenceu ao Príncipe Sprout e que estava presa em uma pedra. No entanto, algo deu errado. E Frank Arthur ainda está tentando quebrar a pedra. Sério, muito bom. Ela foi feita pelo Linkile então o arroba é Linkileart e também pelo pdlp o arroba underline pdlp e a Makoyana como eu já mencionei que o arroba é Magni Makoyana. Então vamos prosseguir para a próxima skin que se chama Dragon Slayer. Gente, essa skin aqui não sei o que dizer meu Deus eu estou eufórica. É uma skin do Jed Cor maravilhoso todo de armadura muito corajoso e reparem que tem um pedaço literalmente um pedaço da cauda do dragão fincado na espada. Então eu achei isso aqui genial está muito bem acabada as cores estão belíssimas inclusive passa uma vibe um pouco dragão também aqui essa abertura tipo um chifre eu gostei bastante dessa skin aqui eu não sei nem o que dizer já é de cor arrasa sempre né gente muito legal e é claro que eu reservo esse espaço agora para a pergunta do vídeo quais dessas skins aqui você mais gostou qual que você escolheria para entrar no game eu quero muito saber então já comenta aqui embaixo confesso que eu sou suspeita para escolher uma das skins porque já foi um baita trabalhão selecionar esse set para o vídeo de hoje porque tem ideias incríveis conceitos maravilhosos então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo tá e eu vou ficando por aqui essa minha deixa e tchau tchau tchau